Pegaram na sanfona, junto com meu filho, Londini Neto. Ganderam até você de novo, eu ofereço pra meu compadre Zé Bento, meu grande amigo, Anís do Carro, Anís do Carro, o mesmo compadrinho de Deus de Terezinha, a música velha, mas é boa, compadre. E pra todos os meus grandes amigos, que gostaram dessa música velha, doze anos do Carro. Vamos lá, essa música fez muito sucesso na época, e ainda hoje... Uau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL